Vai chuva, purifica tudo que tem que ser purificado. Vai lavando, limpando, purificando, abençoando. Hoje é um dia muito especial, em que esta chuva maravilhosa veio trazer pra nós a graça, a bênção e a renovação. Chove, chove as gotículas do céu, chove as bênçãos do céu. Lava, purifica tudo que precisa ser purificado. Tudo que precisa ser trabalhado. Tudo que precisa ser reciclado. Vai chuva querida, abençoa, proteja, ampare, lave tudo que precisa ser lavado. Hoje, agora e sempre. Amém.